Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, tudo em paz. Eu vou fazer um vídeo agora, pra vocês verem que eu vou restaurar um escorredor de louça, tá? Que tá muito enferrujadinho, e eu ia desfazer dele, mas eu fiquei com dó, né? Então, eu vou restaurar, tá bom? Então, bora comigo ver eu restaurar esse escorredor de louça. Então, eu vou fazer um escorredor de louça, e eu vou fazer um escorredor de louça, E aí, ó, esse é o jeito que ficou meu escorredor de louça, pintadinho de rosa bebê, Ficou bem bonitinho, pintei pelos dois lados, olha aí, ó, ficou bonitinho, ó, rosa bebê, aí, ficou lindo. E agora eu posso colocar meus pratos aqui, sem receio de ferrugem, que agora não tem ferrugem. E se um dia ele enferrujar, eu lixo ele e pinto de novo. Então, esse foi o meu vídeo de hoje, espero que gostem. Deixa o seu joinha pra fortalecer o canal, deixa o seu comentário. Se você está assistindo esse vídeo e você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Toque no sininho pra receber as notificações, tá? E Deus abençoe a cada um, desde o primeiro que se inscreveu no meu canal até o último, e todos que estão chegando. Deus abençoe a cada um com as bênçãos dos céus. Fica com Deus e até o último vídeo.